E já já você vai ver no Shop Tour Pontinha de Stock Kids, é uma loja onde você vai comprar roupas infantis de grifes famosas pagando um preço muito pequeno. E olha, não saia daí que você vai ver muito mais. Só pra você ter uma ideia, aqui é o playground da loja, né crianças? É Pontinha de Stock Kids.